Não, não. A minha música é sempre uma história, uma história que eu vivi, alguma coisa que eu presenciei de perto ou que aconteceu comigo, a maioria das vezes, e aí eu preciso colocar no papel, né? É minha terapia. O artista tem a necessidade de contar, de se expor mesmo. Essa canção de hoje, ela foi dolorida. Eu a fiz em prantos, literalmente. Era um acorde chorando, cantando chorando, gravei chorando. Eu acabei gostando do resultado final, emocionei algumas pessoas. Tá aí, ela é um retrato, uma fotografia, uma história que aconteceu, tá ali relatada, é um sentimento. É isso. Vamos ouvir? Não chora Eu não parti Não fui embora Eu tô aqui No nosso trem Que vem do amor E vai além Agora Me permiti Olhar lá fora Ver colorir Tanto jardim Com nossa cor Com nossa cor Iris sem fim Tem tanto luar nessa janela E um sol E um sol A se espalhar Pelo vagão Tem tanto luar Nessa janela E um sol A se espalhar Pelo vagão É hora É hora Da gente ir Me apavora Ter que seguir Sem respirar Sem respirar Sem te sorrir Sem te sorrir E ainda te amar Se embora Simbora Deixa florir Que não demora Tá logo ali Tá logo ali Noutra estação Meu coração Meu coração Meu coração A te esperar Tem tanto luar Nessa janela Tem tanto luar E um sol A se espalhar Pelo vagão Tem tanto luar Tem tanto luar Nessa janela Tem tanto luar E um sol A se espalhar A se espalhar Pelo vagão Não chora Não chora Não chora